eu não andava, perguntou se tinha alguém aleluia é o crente zoiano, vicioso jazim aleluia, de olho, naquilo que não é pra ficar de olho aí perde a benção, perde o milagre ainda fica com lepra as vezes nós colocamos o olho naquilo que parece que é bonito mas pra Deus está podre, está estragado está reprovado logo, quando estava falando com seu tio Abraão ele colocou o olho lá na campina ah, eu quero ir pra lá, lugar bonito, verdejante só que ela tinha mais pecado que no inferno lá na tripulação, hoje o pessoal fala de homem com homem, mulher com mulher lá já tinham lá era tão tripulado que não respeitavam nem os anjos eles queriam conhecer os anjos e dessa forma que você está pensando mesmo lugar tripulado olha o lugar que o homem escolheu sem visão sem oração sem direção sem confirmação do Senhor tudo dá errado nada dá certo a Bíblia fala que no testamento que a alma de Ló se angustiava naquele lugar porque não era aquele lugar que Deus tinha para Ló aleluia o lugar que Deus tem pra nós irmão, não traz angústia na alma ainda que seja um lugar pobre e simples aleluia não traz angústia, não traz alegria porque é o lugar que Deus preparou é o lugar que Deus escolheu aleluia aleluia e o que Deus escolhe pra tua vida dar certo ainda que você não entenda ainda que você quer entrar mais aqui é aqui aleluia Deus não é o alvo aleluia Deus não é o alvo aleluia aleluia Deus não esquece ela tem uma efibosete está lá em Lodebar lugar de esquecimento porque esquecimento mais de 20 anos que estava lá ninguém lembrava dele filho de um rei neto de um rei mas estava lá ainda achou misericórdia que alguém escondeu ele lá naquele lugar pra não ser morto manda buscar manda chamar eu creio que aquele homem ele tinha algo com Deus ainda ele orava fora a promessa que foi feita ao seu pai ele orava eu creio que aquela oração dele era sim Senhor me tira desse lugar eu não vou muito mais ficar aqui nesse lugar Senhor me ajuda Senhor me socorre socorro socorro me presente na hora da angústia pelo que não temerei ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujas se perturba pela sobraveza há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada porque o Senhor ajudará ao romper da manhã porque as nações se pravesceram os reinos se moveram mas o Senhor Jeová ergueu a sua voz e a terra toda se derrepeu glória a Deus aí diz assim o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio vim te contemplar que desolações do Senhor tem feito sobre a terra ele faz cessar a guerra até o fim da terra ele quebra o arco ele corta a lança e queima os carros satanais no fogo e ainda diz para a sua igreja aquetai-vos e saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre toda a terra porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio ele é o teu refúgio nessa noite e eu sinto a presença dele nessa noite ele é o teu refúgio ele está guardando a tua casa os teus filhos nessa noite a tua família a tua parentela sustentando uma besta da sua justiça por amor ao nome dele oh aleluia ele é o Senhor ele é o Senhor ele é o Senhor aleluia pois será a igreja Deus é Deus de notícia boa Deus de justiça ruim que os servos de joia lá levavam morreu os teus filhos desceu fogo do céu morreu tudo perdeu o gado perdeu os camelos perdeu os boi perdeu as vacas perdeu tudo as notícias ruins mas Deus é Deus notícia boa também para a tua vida ele não esqueceu de você aleluia eu sei quanto tempo você tem esperado uma promessa do Senhor eu tenho esperado também graças a Deus mas eu sei que vou receber porque aquele que prometeu é fiel oh glória aleluia e de repente eu no meu modo de ver vou buscar meu filho e para buscar o homem daquele que não anda não estava trazendo um cavalo tem que trazer uma carruagem aleluia e quando entra a carruagem real lá em Lodebal lugar de esquecimento todo mundo fica avoroçado o que está acontecendo que negócio é esse assim vai ser na tua vida quando a bênção chegar ó glória é um discurioso aqueles que torceram ao contrário aquele que orou ao contrário aquele que não quer ver a tua vitória vai ver com os olhos a vitória chegando e vai ficar perplexo vai ficar perturbado o que está acontecendo é lá na casa de fulana é lá na casa de fulana é na casa de pastora é na casa da irmãzinha aleluia parou algo lá o que está acontecendo lá que negócio é esse é a providência de Deus é a promessa do Altíssimo do Todo Poderoso ele vai cumprir promessa aguarda a igreja aleluia só que meu irmão Zé também eu criei que a Hélia naquele dia com a carruagem se ela tiveram acabar o serviço já morreu meu pai já morreu meu avô já morreu meus irmãos já morreu a família se ela tiveram se souber que eu não vieram me matar aleluia uma coisa eu te digo aquilo que o diabo tem preparado contra a tua vida achando que vai dar certo já deu errado aleluia porque Deus chega na frente o Senhor chega primeiro na tua casa o Senhor chega primeiro na tua vida no teu ministério o final não vai ser triste não vai ser final feliz vai ser final feliz aleluia aleluia e buscaram aquele que colocaram na carruagem o rei quer te ver e quando ele chega adiante do rei aleluia quem sou eu para que tu olhe para mim eu sou como um cão morto aleluia e na psicologia muitos dizem que a pessoa quando fala como um cão morto uma pessoa que tem problemas psicológicos uma pessoa que acha que não serve mais para nada que não tem mais jeito para nada é nessa causa que Jeová entra quando não tem jeito para o homem quando não tem jeito para a medicina quando não tem jeito para o juiz da terra nem para o advogado da terra o Jeová todo poderoso Jeová de si a nossa bandeira Jeová afá aleluia o Deus da guerra ele entra na pelencha ele entra e na vitória ele entra com vitória aleluia o Jeová o Senhor é meu pastor e nada me faltará Davi sabia quem era Jeová ele conhecia o seu pastor nada me faltará porque ele cuida de mim no momento bom até se eu passar pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo Ele está comigo Ele está com você nessa noite aleluia aleluia a tua providência está chegando em nome de Jesus aleluia a glória a Deus aleluia ainda fica tranquilo meu filho a partir de hoje você não volta mais para Lodebar aleluia depois igreja que Deus nos tira de determinadas situações ou de determinados lugares para não voltar mais Deus se tirou de lá não volte foi Deus que tirou tem gente que procura que procura a luta que procura a prova com a sua própria mão aleluia não vai aramandor que é uma raça séria não vai onde Deus não te mandou voltar o negócio é em frente é seguir em frente aleluia deixando as coisas do passado para trás e seguindo em frente olhando para o alvo que é Jesus Cristo que é o nosso Senhor nosso Salvador e toda manhã meu filho Bozete estava naquela mesa lá não sei que tamanho que era aquela mesa irmão porque sentava muita gente a mesa do rei onde tem o banquete prepara para mim o banquete no deserto ele prepara o banquete no deserto ainda os seus inimigos prepara o banquete diante de mim na presença dos meus inimigos aleluia os inimigos vão ver a tua vitória os que não morreram ainda por isso que não morreram ainda vão ver a tua vitória vão ver até no meio da família a partir daquele dia tinha um lugar reservado a mesa do rei e não tem uma coisa as terras que eram de Saúl passam tudo por nome dele escreve tudo no nome de meio para o gozete a herança a sua herança vem do Senhor a nossa herança vem do Senhor ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que é teu não se preocupe não não se preocupe não vai chegar na tua mão ele conhece o teu endereço o nome da tua rua o número da tua casa o número do teu CPF do teu RG ele sabe ele te conhece por dentro e por fora até antes que você falar ele sabe o que você vai dizer ele te conhece ele vai entregar na tua casa a tua vitória vai ter surpresa Deus me deu essa palavra porque vai ter surpresa eu não posso eu não posso porque eu creio eu creio toma a posse da tua vai ter surpresa boa Deus vai tirar do caminho vai afastar vai tirar a pedra de tropeço vai tirar inimigo aleluia vai tirar você do lugar da vergonha e te colocar no lugar de honra aleluia o lugar de alegria tirar do lugar de tristeza e te colocar no lugar de alegria Deus vai te honrar espera só mais um pouquinho no Senhor teu Deus porque ele vai te colocar no lugar de honra se coloque de pé nessa noite eu vou estar orando por você que eu estou passando para o Senhor eu vou te mostrar e eu vou te mostrar